Nossa, socorro Olha o hero, olha o hero Você pode abandonar seu corpo Mas nunca a sua alma Ué, por que minha pichação sumiu? Ué Você não carregou o jogo ainda Ué, a do estéreo está ali Ué, já está começando o jogo Minha pichação não está Bora, bora, bora Capture o objetivo Capture o objetivo Eu tinha que ter de Reinhardt Não tem Reinhardt? Não sei, mas eles estão vindo ali já Eu vou de Reinhardt na próxima Vem cá Junk Ratch Ah, já morreu Junk Ratch Junk Ratch, preparado Por que eu vou te botar pra cima? Opa, levei o bordão Ai, ai, ai Eu vou morrer Eu também vou Eu vou de Reinhardt Ai, preciso de ajudar Tô aqui dentro segurando Tô segurando, tô segurando Ele, ele falou que ele tá com o zelunico O Angle Eu não tinha visto que tu tinha ido de McCree Eu morri mano Morri mano Não morri não, ah, morri Porra time Todo mundo lá dentro Tem três McCree lá dentro Tem isso mesmo? Puta, errei Boa funk, essa eu vi hein, foi boa Morri Guerra de corpo drito Guerra de corpo drito É, eu, 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 eu tava... Aaaah, sério Ela me mandou também Acho que aí no meme da para Tô lá dentro Tô lá dentro, mas de besta mesmo Nossa, não tem condições mano, sozinho eu não consigo entrar lá não Ah é, eu tô sozinho e tô de lust Não, e menos ainda né Nossa, são os caras pra cima de mim mano Não, gente, para de sozinho gente Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Até atrás Passa as as contas aí no meio Morri Bora Esperar vocês aqui, ó Eu vou com o escudão aqui, ó Aumenta o volume Vai, vamos tomar agora essa porra Vai, vai, vai A fara no fundo, a fara no fundo Puto mano, sempre erros a minha hora de dentro Puto mano, sempre erros a minha hora de dentro Puto mano, sempre erros a minha hora de dentro Ah mano Não é nosso não, não é nosso não Eu ainda preciso treinar muito com a ult desse filho da puta Ah, o McCree Vamos lá time, vamos lá time Ninguém final porra Que que eles dão no time dele Ah mano Vai morrer agora sou eu Vai morrer sou eu Esse consegue segurar alguma coisa Tô lá dentro Eu não vou passar mais muito tempo aqui não Vambora Ludger, vambora, vambora Vambora Boa Aqui o Junkrat na meada, o Junkrat na meada Ah porco não morre mano Matei o Junkrat, vai, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Matamos geral Nossa, nossa É agora, pode mais sair hein mano A farra, a farra, tá ali Cuida atrás alguém Vai lá na base deles Acertei uma base nela hein Nossa, voei Matei o Lúcio deles Tô lá enchendo o saco na base deles Tô lá enchendo o saco na base deles lá Tá vindo em 5 junto por ai Funk Aqui, gauge dentro Fogo tá chegando Fogo tá chegando Batei um, ai ai ai, caralho Batei um geral aqui Opa tio Quase, 6 abaixo nela porra Mandei benzão Ó, tá vindo geral, tá vindo geral Pessoal vem pela direita de novo Direita? Tem um soldier agora, tem um soldier vem pela esquerda Eu vou guardar minha ult Oh, reaper em cima, reaper em cima Gauge dentro, gauge dentro Até Joseph Ah, miei o reaper O reaper e o cara tão mieado ali Só que tem um dentro ai O reaper que me adapta mano O reaper caiu? Até que o reaper, mate o reaper Ah, minotou lá dentro Ah, eu morri, morri porra Eles usaram ult juntos Sobervive, sobrevive, entra no gelinho, pelo amor de deus Não dá, um pouquinho a mais Alguém entra, pelo amor de deus Boa, boa, boa Não vai dar tempo, não vai dar tempo Ai, pisei, pisei, pisei Eu vou morrer, eu vou morrer Eu tô lá dentro Eu vou entrar, eu vou entrar Ih, soltar a batida, foda Vou soltar também, vambora Nossa mano, como o cara me empurrou? Se alguém tiver ult, como agora mano Acabei de soltar mais Tô de ult Ah, morri velho Morri com a ult, não Não, não, não Tem o Genji Ah, o reaper ultou É, já era Não deu, não deu Não deu Já era Beleza, não é Não deu Sim, ele te puxou Até ajudou Nossa, eu gosto demais desse jogo Agora a gente vai brilhar, hein A sexta Foi que nem de Mercy, mano Eu vou de Mercy Eu vou de Mercy Ou não Meu cabelo estava incrível Meu cabelo estava incrível Foi de Mercy Ai, voltou a bicha só Play Fire, Play Night Vamo time Vamo time, vamo time Ó o flank Já meteu pra todos os cara Desse lugar aqui Estão todos aqui Ó o macacão Atrás de ele morto Batei o macaco Tô em cima do Lúcio aqui Atrás de você, Driss Atrás de você, Driss Ai, mano Tá difícil, mano Tá difícil Pera Foi o Reaper Caralho Nossa senhora Por que me matou com um hit assim, mano? Eu não sei como que eles chegaram uns 5 lá dentro se a gente tava matando geral, mas beleza Nossa, o Lúcio me matou com um de dano, velho De novo O Reaper, o Reaper O soldado já era Ah, ele pegou uma cura, sério Ah, mano Os caras tão me matando muito rápido É todo mundo pra cima Tem um Gange aqui Tem um Gange aqui Pra onde? Nossa Ou se alguém for de baixo Isso Vai ser bom Tá na nossa base aqui Não tem quem matar ele Ó o Lúcio Lúcio, Lúcio, Pernacol Lúcio, Pernacol Mota aí Boa, 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 boa Ah, caralho O soldier tá aqui no cantinho, seu filho da puta Tamo quase pegando, manos Eu tenho ult, hein? Também tenho Tô combindo Como? Nossa Não tem uma caixa Ah, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vam, vô, 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 vô O Soldier tá ultado, o Soldier tá ultado O Macacão também Mano, Reaper em cima, hein, cuidado Nossa, já está uns quatro e meio focado, mano Ah, o Lúcio deles, mano Ah, o Lúcio deles, mano Ah, o Lúcio deles, mano Mano, o luxo deles me fodeu, véi. Mano, não sobrou ninguém. Eu tô sozinho. Ih, nas costas, hein? Vai ter os soldados deles. Saiu o luxo deles. Ó um gange aqui, ó. Levei também, bora. De novo, cuzão. 99. Tenho cuidado que eles vão chegar pelas laterais, hein? Ó, tem um soldier vindo na direita. Tem cuidado com a fire, mano, lá em cima. Ó o macacão, macacão. Ele focou em mim, focou em mim. O luxo tá minhadão lá no meio. Ó, gange, gange, gange. Ó o reaper ali do lado. Ah, o reaper eu não aguenta aí, mano. Tanque, tanque. Ó, o funk, a fase do reaper aí, não vai passar no reaper de tanque, não. Em cima, em cima, em cima. Cuidado. Ah, me pegou. Macaco atrás, macaco atrás. Vai. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Mano, como que ele foi lá pra cima, véi? Pelo lado ali, tá pelo lado pra cima. Ah, o macaco, ah, o reaper eu tô, véi. Porra, pior que eu tinha, eu tinha o ult, mas eu morri. Eu tinha o ult, mas eu morri. Eu tinha o ult, mas eu morri. Tá, eu não sei fazer aqui, não. Tem que tá lá perto? Tem que tá perto. Eu tentei entrar, mas eu morri já. É, gente, foi uma bela lavada, hein. Agora não acabou. Vai ser reaper, certeza. Ah não, Pharah. Aquela ult lá dentro. Jogada da partida. Tinha um snack bom, véi, pra caralho. Não, opa, eu e o Star morrendo igual idiota. Eu não vi isso. Só eles jogando o ganchinho ainda. Tipo, aaaah. Eu vou tentar murchar ela comigo. É só a primeira, a primeira a gente sempre perde. Funk, volta no Funk aí. Por que foda-se. Por que foda-se. Os burrão lá dividiram os votos. Caralho, olha os kills do reaper. Sal, rouco, cuzão. Mas fomos bem, fomos bem. Bora time, mais um. Pronto, ele fez.